A ministra Tereza Cristina também esteve presente na cerimônia e disse que está esperançosa, especialmente com esse resultado obtido até aqui. Hoje a gente está muito feliz, nós da agricultura, porque isso faz o produtor rural ter brilho nos olhos, a esperança da logística que ele vem há anos sonhando com ela, porque essa ferrovia é espinha dorsal do Centro-Oeste para carregar toda a produção, escoar toda essa produção até o Porto de Santos nesse primeiro momento. E com a certeza de que com o empenho do ministro Tarcísio, do presidente Bolsonaro e de toda a equipe, nós poderemos em um ano e meio estar levando soja do Centro-Oeste, do Tocantins, para o Porto de Santos, para que chegue lá os nossos destinos, fazendo com que o produtor rural possa colocar hoje, depois disso, um pouco mais de dinheiro no bolso, porque o frete, a logística é o grande gargalo da agricultura brasileira.